Oi, Bettina. Que saudades. Maião? Entra. Vem. Entra. Entra. Entra! Isso é uma armadilha pra mim? Que bacharia é essa, hein, pirô? Você acha que bacharia é exclusividade do baixo meretrício? Agora você vai ver, minha filha. Eu vou ver minha mão desenhada na tua cara. Ui, que merda, que merda. Cadê o chicotinho? Você trouxe? Ah, você quer usar o meu chicotinho? Não tenho medo de pegar doença, minha filha. O problema é que comigo eles pagam pra transar, tá? Com você eles cobram. Fala baixo, porque você não tá na sua esquina não, sua vagabunda, tá? Você é uma piranha. Você é uma bunda. Você é uma vagabunda piranha. Fala baixo agora. Para com isso. Para! Para com isso. O que que é isso? Segura essas penas. Olha aqui, meus amores. Nós temos negócios a tratar. Mas civilizadamente. Não tenho negócio nenhum pra tratar com essa fantasma de desenho animado. Uma armação. Eu vou embora. Você só sai daqui pro seu enterro. Eu sei que você não consegue fechar certas partes do corpo, mas a matraca você vai fechar. E agora? Estão muito nervosinhas? Respirem fundo. Recite o mantra. Yoga, se for necessário. Betina? Senta aqui. Já sabemos que você foi paga pela Bebel com o dinheiro do Urbano pra interferir no casamento do Olavo e da Alice. É isso, Mariano. Tu tá louca, né? Tu sempre foi louca. Liane, meu amor. Nós já estamos... Acho que hoje já tá bom, né? De troca de insultos. Você não acha? Você quer beber alguma coisa? Quer um uísque? Eu vou querer um uísque. Só um segundo. Eu vou querer. Vocês dois são loucas. Que argumentação mais pobre, né? Imagina uma moça tão linda, esperta, né? Devia perceber quando perdeu. Sabia que ia dar errado quando eu te vi lá. Sabia que se eu terminar mal, eu não sabia que era o seu filho, tá? Você acha que eu não te reconheci, meu amor? Reconheci na hora, só que não liguei a nada. Eu tava muito atordoada, mas depois eu percebi a armação. É lamentável. Mas ainda dá tempo de você sair por cima. É. Tudo que você tem que fazer é entregar a Bebel pro Lavo. Geraldo, acha que eu tenho cara de X9, hein? Ai, minha filha, você tem cara de tanta coisa, sabia? Nossa, mas eu admiro tanto a sua amizade sincera, Bettina. Olha, você foi tão fiel a Bebel que não te intubeou em roubar o Urbano. Vamos pra lá. Isso é uma outra coisa, tá? Não tem nada a ver. Peraí, outra coisa que você perdeu. Se você não ligar pro Lavo e conta a verdade, eu ligo pro Urbano e conta os céus podres. Aí, meu amor, adeus viagem pra Nova York, adeus protetor milionário. Tchau, tchau. 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 Tchau.